o salve amigos fabrício chafrans que falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim turma e que dia no índice hoje em puxa-la vida ó pessoal nós conseguimos fazer uma operação se bem que eu tava meio empipinado hoje com alguns compromissos aqui operei pouco mas a gente conseguiu fazer uma operação só no mini índice hoje de manhã nós fizemos uma venda fizemos um scalping na verdade pessoal pegamos uma venda aqui olha na parte da manhã eu turma que opera comigo aí pessoal da equipe a pegamos ali 150 pontos e foi que eu consegui fazer no índice hoje a depois ainda fiz mais um scalping no dólar lá peguei mais dois pontos mas hoje o dia foi foi complicado em mercado bastante travado e eu tive pouco tempo para operar então não deu para fazer grande coisa mas o vídeo de hoje turma é para fazer um convite aí para você venha fazer parte do meu grupo de estudos aqui olha no conecte do profite pessoal grupo bacana tá entrando um pessoal legal aqui é o como eu comentei da do da turma da equipe a que opera comigo eles estão aqui também conversando com vocês trocando ideia o tempo todo então é uma turma bacana pessoal e todos é no mesmo foco no mesmo objetivo aqui que é discutir mercado a gente compartilha aí algumas leituras algumas operações que a gente fez alguns momentos bons para operar outros perigosos enfim tá ligado tempo todo no mercado aqui e trocando informações e trocando pensamentos aí sobre o mercado tá joia turma então é gradativamente eu tô é migrando e o meu grupo de estudos do telegram para cá para dentro do conecte até para evitar uma coisa que me deixa muito chateado que essa folia do pessoal fazer perfil feito da gente ficar usando a minha imagem para a minha imagem meu nome né para aplicar golpes que tem muita gente que está exposto em rede social e tá cagando para isso nem aí você vão enganar os seguidores vão aplicar golpes que se dane eu não me incomodo isso aí me deixa emputecido tá então aqui dentro do conecte da nelógica você vai ter certeza que você vai estar no meu grupo porque o grupo é é verificado né pela nelógica o meu próprio perfil pessoal aqui dentro também é verificado olha tá então se você tiver conversando comigo você vai ter certeza que está conversando comigo tá então eu vou gradativamente e cada cada vez usar mais o conecte aqui da da nelógica porque realmente é uma ferramenta bastante interessante aí e que vai acabar nos ajudando bastante nessa nessa interação aí entre eu pessoal da minha equipe e você aí que que gosta da nossa maneira de ver o mercado e que quer tá interado aí das nossas atividades tá joia então repetindo link vai estar na descrição do vídeo aqui só você clicar ali o teu profite aberto que você já vai ser direcionado para cá valeu aguardo todos dentro do grupo lá pra gente bater um papo grande abraço a gente se vê tchau